Tô comprando feijão feio. Feijão carioca. Tá vendo aí, Daniela? Tá. Eu vou vir lá embaixo. É um trabalho de 2 lados. Agora eu sei o contrato. Tava um buraco. Tava outra aí. A irmã tá pronto. Então, deu pra que não enxaga. Depois nós troca. Tava uma carreirinha. Só pra não dar trabalho com os homens. Vamos pra achar, achar. Opa. Tchau. Tchau. Tchau.